Música O governador José Ivo Sartori participou na manhã desta segunda-feira da abertura do 34º Encontro Econômico Brasil-Alemanha que ocorre em Weimar, na região central do país europeu. O evento faz parte da agenda da Missão Governamental do Estado que busca consolidar um novo perfil para as relações econômicas do Rio Grande do Sul. Sartori disse que a missão à Alemanha é a oportunidade de propor integração de diferentes segmentos da indústria, como é o caso do Medical Valley que tem sua implementação sendo tratada desde 2015. Esperamos que isto solidifique e é um passo a mais nessa caminhada para que o Rio Grande do Sul possa ser o receptor de todos os investimentos que possam se ter aí na área da tecnologia da saúde. Porque o Rio Grande tem estrutura para isso. Tem hospitais, tem organizações, tem estruturas, tem municípios com boa atenção, tem regiões inteiras. O presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, Heitor Miller, destacou a importância do evento e o estabelecimento de novas parcerias com a Turíngia. Até agora só dá para avaliar como ótima essa questão toda que está ocorrendo aqui, esse evento, esse encontro econômico Brasil-Alemanha. Mas eles são muito bem preparados, muito bem do ponto de vista do estudo científico, do ponto de vista de suas universidades e tudo. Nós temos muito a trocar ideias e temos muito a aprender com eles. E eles também podem investir no Rio Grande do Sul e podem nos ajudar a desenvolver. Eu tenho a certeza que nós estamos em boas mãos e que nós vamos levar muita vantagem futura com este relacionamento aqui com o estado da Turíndia. A comitiva gaúcha tem compromissos na Alemanha até quarta-feira. Depois, as agendas serão na França e na Itália.